O Acelera Talks de hoje fala sobre propósito, mindfulness, o legado da pandemia, e muito mais com a nossa convidada, a doutora Marina Campos. Eu sou o Alexandre e eu vou conduzir a nossa conversa desse projeto, que é uma iniciativa do Acelera Lab, o portal de gestão e marketing para a área da saúde. O programa de hoje é um oferecimento da agência Acelera Marketing, que esse ano completa cinco anos atendendo estabelecimentos da área da saúde com as melhores ferramentas, para você se posicionar melhor frente à sua concorrência. Se você procura uma empresa que entenda da complexidade de divulgar um estabelecimento de saúde de forma profissional e que seja focada em resultados, entre no site aceleramarketing.com.br. A gente ainda agradece aos nossos apoiadores, Tefei de Uniwear, que possibilitaram que a gente estivesse aqui hoje entregando esse conteúdo de forma gratuita. Obrigado também a você que está nos assistindo. Para nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E agora eu tenho o orgulho de apresentar a nossa convidada e grande amiga, a doutora Marina Campos, que tem formação em gestão de pessoas e desenvolvimento humano e é biomédica com doutorado em análises clínicas pela USP. Marina, que prazer te receber esse projeto. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço imensamente, desde o início estamos aí juntos e eu que agradeço o convite para estar aqui. Marina, em 1889, Frederik Misch escreveu no livro O Crepúsculo dos Ídolos, que quando se possui o porquê da vida, então se suporta a quase todo como. Nesse sentido, os japoneses complementam essa linha de pensamento com o conceito de Ikigai. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre Ikigai e a busca pelo propósito. Muito bom. É um dos meus temas favoritos. É algo que eu me sinto muito feliz em falar, principalmente por justamente estar conectado ao meu propósito. Então, desses estudos todos que eu tenho feito nessa área, propósito é quando a gente consegue encontrar significado na atividade que a gente realiza. Isso nada mais é do que quando a gente aprende a temperar emocionalmente as nossas atividades. Ah, Marina, mas como assim temperar emocionalmente? Eu lembro muito de quando eu era criança, minha mãe dizia assim para mim, filha, não adianta a gente fazer só aquilo que a gente gosta. A gente precisa aprender a gostar daquilo que a gente faz. Isso me fez entender desde pequena que, ótimo, nós temos mesmo que realizar as atividades, que realizar as tarefas nossas do dia a dia, mas que sim, é possível nós temperarmos isso emocionalmente, com emoções positivas, e não fazer de conta que os problemas não existem, não isso, mas focarmos de alguma forma nessas atividades e perceber o porquê estamos realizando, como essa frase que você disse no início, que é fantástica, que depois Victor Frankl também falou muito sobre ela. E o mais importante é entender não o que eu estou fazendo aqui, não como eu vou realizar uma atividade, mas sim porque eu faço o que eu faço. Nesse sentido, eu gosto muito dos livros e dos exemplos do Mário Sérgio Cortella, quando ele nos diz assim, e se a gente não existisse, que falta a gente faria? Então, essa é uma importante reflexão para a gente atrelar essa questão do Ikigai, essa questão do porquê, ou pensar assim, se eu não fosse no meu trabalho hoje, que falta eu faria? O que as pessoas iriam dizer? E aí, a reflexão que eu acho que é a mais profunda dentro desse contexto, se eu morresse hoje, o que eu teria deixado para o mundo? Entendendo o mundo pessoal como a minha casa, o meu ambiente de trabalho, as pessoas que eu impacto de uma forma direta ou indireta, e aí, quando a gente reflete um pouquinho sobre isso, e tem muita gente, infelizmente, porque hoje o que a gente mais vive é uma crise de significado, infelizmente, e tem muita gente que se for, quando a pessoa se for, outras ao redor pensam assim, ai que bom, né, ela descansou. Eu não quero que as pessoas falem isso quando eu me for, eu quero que as pessoas falem, nossa, vai fazer muita falta, porque tinha amor naquilo que fazia. Então, pessoal, o que eu mais entendo como propósito? Sentido, direção. Como se a gente ligasse o Waze na nossa tela mental, sabe, o aplicativo Waze, quando eu ligo o Waze, o que ele faz? Ele me coloca onde eu estou. Ah, mas eu não quero estar aqui. Não, mas você está aqui. Primeiro passo é esse. Onde eu estou. E aí, eu digito para onde eu quero ir. É o meu Waze. E daí, o Waze vai traçar rotas para mim. E eu vou escolher as minhas rotas. E, claro, em muitos momentos, a gente precisa mudar as rotas. Como foi o exemplo do que a gente passou na pandemia. Não parei de dar aula, que é o meu propósito principal. Ali, ensinar. Mas eu precisei mudar a rota. Aprender as tecnologias, Teams, Zoom, Google Meet e outras infinitas ferramentas, mas indo na direção. Então, o que eu mais vejo hoje como algo que nós precisamos refletir a respeito disso é, a gente não precisa correr. Porque hoje é algo que você pergunta para a pessoa, e aí, como é que está a sua vida? A resposta sempre é, correndo. Está corrido. E aí, não é a gente parar. Mas é a gente parar de correr e andar. Mas na direção correta. Isso, para mim, é o propósito. Isso, para mim, é o Ikigai. É quando a gente consegue unir aquilo que a gente é bom em fazer, aquilo que a gente ama fazer, aquilo que as pessoas precisam que a gente faça, e, quem sabe, a gente poder ser pago para fazer isso. Isso é a razão de ser, o propósito significado. É bem isso aí. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. É melhor ir mais devagar, mas está construindo um alicerce para o nosso propósito de vida, né, Marina? Mas, Marina, você também é sócia do laboratório Sunset. E, provavelmente, toda a sua equipe passou por algumas provações durante essa pandemia. Eu já ouvi muito relato de profissionais da saúde que tiveram muito medo por estarem tão próximos do vírus. mesmo sabendo que era o propósito deles. Nesse sentido, qual foi o papel do medo na pandemia? E, mais do que isso, qual é o papel do medo nas nossas vidas? Fundamental, Alê. O medo nos protege. Então, a gente precisa parar de brigar com o medo e abraçar o medo. E olhar para ele como uma proteção. Então, a principal função do nosso cérebro é nos manter vivos. Esse é o ponto de partida. Então, é quando a gente entende que o medo é algo que vai nos proteger, a gente percebe que, sim, ela é uma emoção, uma emoção básica, e que o importante é a gente aprender a olhar para ele e dizer assim, o que o medo está querendo me dizer? E de que forma ele vai poder me proteger? E observar o que é o que eu preciso enfrentar e o que é o medo prudente. Então, por exemplo, o uso de máscaras, o uso, a proteção de realmente ficar menos com as pessoas, tudo isso que foi todo esse exemplo vivo na pandemia que a gente passou, mostrou para a gente o quanto o medo é importante. O quanto o medo é fundamental para a nossa proteção. Mas o medo, ele é irmão da ansiedade. Ansiedade, ela é um estado. E a ansiedade, diferente do medo, a ansiedade, ela precisa ser diluída. A ansiedade que está ali muito próxima e que nós passamos e ainda estamos passando muito essa respiração alta e esse corre-corre e não saber para onde que a gente está indo e o que a gente faz, que inclusive fez com que muitos fossem no mercado, comprassem um monte de papel higiênico, estocassem em casa. Isso não é por maldade de ninguém. Isso é para mostrar para a gente o quanto que é a nossa espécie, é o instinto ali, agindo num primeiro momento. E isso faz com que a gente observe e perceba que o medo é bom olhar para ele. E a ansiedade. Pergunta para a ansiedade o que ela está querendo dizer. Pergunta para ela de que forma você, no momento que você está da vida, agora, como você pode utilizar a ansiedade a seu favor. E uma coisa que eu adoro dizer, como fazer as pazes com a ansiedade. Porque, sim, é possível a gente fazer as pazes com a ansiedade e viver com ela. A gente não precisa ficar sem ela. Tem muita gente que fala, eu quero me livrar da ansiedade, eu quero acabar com a ansiedade. Muitos cursos falando aí, venha e acabe com a sua ansiedade. Não, gente. A ansiedade é ótima. Desde que elas tenham um começo, um meio e um fim. E isso, se nós formos perceber ao longo do nosso dia, no início do dia, é muito bom que a gente tenha essa liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, dopamina, neurotransmissores, hormônios, que vão fazer com que a gente vá. Porque imagina na pandemia, se nós não tivéssemos esses profissionais que enfrentaram esse medo. Como seria se todo mundo ficasse ali fechadinho em suas casas? Então, a gente precisava e precisou muito inclusive, assim, minha admiração, meu amor e meu respeito por todos esses profissionais da saúde. Em especial, os nossos filhos aqui, nossos colaboradores do Sunset, que tanto nos mostraram que é possível enfrentar esse medo e agir da melhor maneira. Agora, no final do dia, é importante perceber também, Alê, usar isso no momento de olhar e falar, opa, opa, agora, essa ansiedade, ela não faz mais sentido neste momento. Então, é substituir a dopamina, noradrenalina, cortisol, por serotonina, ocitocina, hormônios, neurotransmissores, que fazem com que a gente olhe e fale, puxa vida, quanta coisa boa eu fiz no meu dia de hoje. valide, de novo, voltando à questão do propósito, valide emocionalmente aquilo que você fez no seu dia, porque senão a gente passa despercebido por uma questão de viés de negatividade, você só foca no que é problema e resolver problema e no que está ruim. Então, a gente precisa fazer um exercício para mudar isso no final do dia e também para que a gente possa diluir essa ansiedade e trazer aquela respiração mais profunda, mais abdominal que a gente fala e conseguir encontrar conforto, segurança e tranquilidade dentro da gente mesmo. Então, esse é o exercício e é o grande desafio do nosso dia de hoje, né? Legal. Tu falasse um pouquinho sobre a ansiedade e durante a pandemia a diversão de muita gente por conta do medo de sair foi estar mais presente nas redes sociais. Mas a gente já sabe também que o uso contínuo das redes sociais começa a desencadear uma ansiedade que pode ser até prejudicial. Me conta mais sobre a sigla FOMO e o medo de perder essas atualizações. Uma preocupação imensa dos nossos dias atuais. Então, FOMO é no significado do inglês Fear of Missing Out. O medo de ficarmos fora de alguma coisa. E isso envolve quase que 100% na sua totalidade a questão da nossa ferramenta, a nossa principal ferramenta, quase que uma extensão do nosso corpo, os nossos celulares, né? Os nossos aplicativos, enfim. E o que que é isso? Isso é quando... Sabe aquela sensação de que você começa a ler um livro? Vou dar um exemplo prático. E aí você lê uma página, você lê outra, aí você... Puxa, eu vou dar uma olhadinha no WhatsApp. Ou pior ainda, quando a gente tem aqueles sinais sonoros, plim, plim, ou quando aqueles sinais de tela, você não consegue colocar e sustentar a sua atenção no livro. Você vê aquele desespero pra ver o que é? A mensagem. E aí tá o grande risco, o grande problema. Eu brinco com os meus alunos aqui da medicina, aqui da Universidade de Mogi das Cruzes, que são novinhos, eu falo, gente, vocês podem não acreditar, mas o celular, ele ainda serve pra fazer ligação. Então, se for um caso de vida ou morte, alguém vai te ligar, o celular toca, e aí você atende. Ou alguém vai te encontrar aqui na faculdade, você não precisa ficar olhando pro celular o tempo todo pra ver bom dia, boa tarde, boa noite, milhões de grupos que hoje em dia a gente faz parte, milhões de redes sociais e milhões de pessoas que a gente tá conectado que justamente fazem com que a gente entre nessa doença caracterizada hoje como medo de ficar fora de alguma coisa. Mas como que eu não vou dar bom dia pra aquele grupo dos meus primos de décimo grau? O que que eles vão pensar de mim? Gente, isso é um risco, uma preocupação. Então, o antídoto, uma palavrinha mágica é o antídoto pra essa doença. A palavrinha, não. Bem pequenininha, mas que tem uma força, que tem uma, um poder nesse contexto do Fear of Missing Out. Então, quando a gente aprende a dizer não, abre um universo de possibilidades de autoconhecimento, de autogestão, de trabalhar essa questão de agora, eu vou ler dez páginas de um livro sem interromper. E aí, é um combinado você com você. Eu não vou ficar lendo quarenta horas, é impossível. Mas, eu posso combinar comigo mesmo, que eu vou parar pra fazer aquele relatório, duas horas. Não mais do que isso, quarenta minutos. E aí, você depois tem vinte pra ficar no celular. Mas, foque a atenção, sustente a atenção durante aquele período, independente de quantas mensagens você perder ali no WhatsApp naquele momento, pra quê, Ale? Pra gente justamente treinar isso que hoje está em extinção, chamado de foco. raridade a gente conseguir focar a nossa atenção durante um tempo. Tem estudos que mostram, inclusive, que a gente não consegue ler seis páginas de um livro sem parar pra checar o celular. Tá muito sério isso, tá muito grave. Então, coisinhas pequenas que eu oriento sempre nos meus cursos, pros meus alunos aqui da faculdade, os meus colaboradores do Sunset. Pessoal, são coisas simples, como, por exemplo, tirar sinais sonoros, tirar aviso de tela, porque não é o celular que escolhe a hora que você vai olhar pra ele, é você que tem que escolher que hora você vai olhar. É deixar aquela ideia de estar sempre ocupado e passar a ser produtivo. Fazendo poucas coisas, mas que te trazem grandes resultados. Desafio. Peter Drucker já falava isso há tanto tempo no livro dele, O Gestor Eficaz, né? É focar a nossa energia pra que 20% dos nossos esforços gerem 80% dos resultados, só que pra isso a gente precisa aprender a dizer não e falar, agora eu não vou perder o meu foco, a minha atenção para responder milhões de mensagens. Sair de grupos, meu Deus, quantos grupos que a gente faz parte, é grupo do prédio, é grupo do condomínio, é grupo do... E isso engole a nossa atenção. Então tem um botãozinho mágico que eu descobri recentemente, tem grupo que fala, ah, Marina, mas não dá pra eu sair. Põe em arquivar. E aí, no final do dia ou no início, escolhe um horário. Aí você vai lá e olha aquelas mensagens arquivadas, vê o que é importante, que vale a pena eu trazer para dentro, me importar, e o que não é importante. E aí foca no que é importante, como o Christian Barbosa também nos traz no livro dele A Tríade do Tempo, né? Foca no que é importante. 70% do nosso tempo precisa ser colocado naquilo que é importante. E quem vai dizer o que é importante? Eu! Eu vou decidir o que é importante. eu não posso ter 70% do meu dia resolvendo aquilo que é urgente, apagando incêndio, literalmente. E hoje, o que mais a gente faz é isso. Então, o nosso foco hoje é dividido em circunstancial, que são aquelas coisas que não importam para a gente, e urgentes. Tudo é urgente. Por quê? Porque a gente não cuidou daquilo que é importante. Então, tem que listar o que é, de fato, importante. Saúde, qualidade de vida, porque hoje a Organização Mundial da Saúde preconiza. Saúde não é só ausência de doença, é o estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, como que eu cultivo isso? Equilíbrio? Como eu vou focar na minha saúde? Como eu vou focar nas pessoas que realmente importam ali para mim? No meu trabalho e naquilo que é importante do meu trabalho? E, claro, não é falar não para tudo. Aí vem o grande desafio. Saber fazer as escolhas de forma consciente o que eu vou falar não e o que eu vou falar sim. Para não sair também falando não para tudo. Porque tem muita coisa que é importante. Então, isso eu acho que é o grande desafio hoje e é essa questão do FOMO, do Fear of Missing Out. Estudiosos já comentam que o excesso de conectividade atrapalha o foco do momento presente, acaba diminuindo a nossa produtividade e prejudicando até a interação com outras pessoas. Como no almoço, que a gente às vezes nem olha para o prato e não percebe que está comendo. E aí perde bons momentos em família pelo excesso de redes sociais ou preocupado com uma notificação ou um joguinho. Por conta disso, também já surgiu a expressão JOMO, ou Joy of Missing Out, que a gente pode traduzir como alegria de ficar de fora. E assim, escolher mais onde é que vai o nosso foco aonde vai a nossa atenção. Nesse sentido, eu queria conversar contigo agora sobre as práticas que podem nos ajudar a ficar mais conectado ao presente. Como é que a gente consegue, hein? A principal forma, Ale, é desenvolver uma habilidade chamada de atenção plena, porque hoje a atenção plena, o Mindfulness, é o estado da mente. E esse estado, o mais legal de tudo é que a ciência mostra para a gente hoje, esse estado de atenção plena, ele pode ser desenvolvido. A gente pode treinar a nossa mente a estar atenta ao momento presente de forma intencional. Isso é o que a ciência nos mostra hoje. muitos ganhos nas questões de desenvolvimento humano, nas questões de saúde mental e também saúde física e também saúde social, giram em torno dessa questão do desenvolvimento desta habilidade, que também pode ser chamada de uma habilidade, que é Mindfulness. Então, o que é Mindfulness? A atenção plena, uma forma da gente treinar isso, é por meio das práticas de meditação. Então, as pessoas às vezes acham, a Mindfulness é meditação? Não, necessariamente. Até existe a prática de meditação Mindfulness, mas Mindfulness é um termo que a gente fala de que é um termo guarda-chuva, que envolve muitas coisas. A meditação é como se fosse uma academia. É uma forma de nós treinarmos a nossa mente a estar atentos ao presente momento de forma intencional, com uma curiosidade, abertura e gentileza aquilo que se apresenta. Isso é muito importante sobre a questão de estar no momento presente. Então, não é a gente fazer de conta que as coisas não acontecem, ah, viver só ali de paz e amor. Não é essa a ideia, justamente, é o contrário. É viver a vida com tudo aquilo que ela se apresenta. Coisas boas e coisas ruins, mas sem piorar o que já não está bom. Sabe, quem tem filho principalmente sabe do que eu estou falando. É uma febrinha de 37,6, ai meu Deus, e se for uma meningite, ai se eu tiver que internar, ai se, olha onde é que eu já estou. Medo secundário, terciário, fica só com o que você tem ali. Naquele momento. É uma febre de 37,8, pronto, seis, medica ali, põe um antitérmico e observa. Sem piorar aquilo que já não está bom. Eu dou esse exemplo de caso, mas que a gente pode, claro, extrapolar para o trabalho e quantas vezes no nosso trabalho a gente já está ali ruminando questões porque, ai, se ele falar isso para mim, ai, mas se meu chefe, ai, se isso, isso e aquilo. Volta. Foca no seu momento presente. Então, esse exercício, e é um exercício, você deu muito bem o exemplo, a hora que a gente está almoçando e está ali no celular e está com a cabeça em outra coisa, está pensando no passado, a pergunta que eu faço sempre para os meus alunos é assim, o que que se almoçou anteontem? E praticamente ninguém lembra. Num grupo de 100 pessoas, 10 levantam a mão, ah, eu lembro mais ou menos. E ai, a reflexão que eu faço é, se nós não estamos prestando atenção àquilo que a gente está comendo, quanto da vida que a gente está perdendo? E nesse sentido, inclusive, muitas práticas relacionadas ao alimento também, existe um exercício, existe uma, só uma linha relacionada ao alimento chamado de Mindful Eating, que é muito utilizada por nutrólogos, nutricionistas, endócrinos, tenho vários amigos meus que fizeram a formação junto comigo, de Mindfulness, que são endocrinologistas e que associam a ler o tratamento do paciente, não é para ficar sem o remédio que tiver que tomar, enfim, mas é associado com estas práticas e que trazem resultados incríveis, os trabalhos são imensos e inúmeros nessa área, então, a ideia de que a meditação pode nos trazer essa atenção, as pessoas às vezes, ah, isso aí não é para mim, eu detesto isso, eu não consigo meditar, por quê? Porque as pessoas acham uma ideia errada de que meditar é não pensar em nada, é deixar a mente em branco, ou então, pior ainda, ter que ficar calmo, senão eu não consigo meditar, sabe aquela chargezinha, vem logo, paz interior, que eu não tenho o dia inteiro, é aquilo que as pessoas acham que é meditar, e não é, não é, meditar dentro desse contexto, que existe um contexto imenso, que gira em torno da meditação, mas nesse contexto do que a gente está falando aqui, do mindfulness, nada mais é do que trazer a sua atenção de forma intencional para uma âncora, e o que pode ser essa âncora? A nossa respiração, então, não é que eu vou ficar ali, fica em branco o pensamento, não penso em nada, não, eu vou parar, e outra ideia errada que as pessoas têm de meditação, que só dá certo se eu ficar três horas meditando, se não, quatro horas ali nos montes do Himalaia, Benzém, só ouvindo o vento, não é, é trazer isso para a nossa realidade, inclusive para dentro do ambiente de trabalho, que é o meu principal foco de trabalho, desenvolver essas ferramentas ali, com a pessoa ali, na frente, no trabalho dela, por quê? Porque estudos mostram que apenas três minutos por dia, dez minutos por dia ali, já são suficientes para que a gente mude, literalmente, mude regiões do nosso cérebro, responsáveis, por exemplo, por aumento de foco, criatividade, planejamento, como o córtex pré-frontal, que a gente vê um aumento, vários estudos, Sara Lazar, inclusive, tem trabalhos lindos sobre isso, e uma diminuição ali da atividade da nossa amígdala cerebral, não é a da garganta, a garganta é tonsilas, que também muitas vezes eu falo, as pessoas falam, nossa, mas eu tirei a amígdala, agora não, a amígdala da garganta é uma coisa, essa é a do nosso cérebro. Essa região muito ativada, essa região da amígdala, faz com que a gente fique grudada aos eventos negativos, ou aos eventos do passado. Sabe quando fura o pneu segunda-feira, chega no sábado, você ainda está falando disso? Acabou, já resolveu aquele problema, não precisa mais ficar contando. Nosso cérebro não sabe diferenciar a hora que você está vivendo o problema e a hora que você está contando o problema. Você vive de novo, aí você libera tudo de novo, e aí você rumina aquilo, e aí você fica aquela pessoa que só fica grudada naqueles eventos do passado. Então, Mindfulness nos ajuda a ser menos reativos. Marina, agora eu queria falar sobre neuroplasticidade e a importância de cultivar boas emoções. Eu sei que você tem estudado muito sobre esse assunto, né? Sim, recentemente. Estou fazendo até um curso maravilhoso sobre neurociência agora, muito legal, estou aprofundando os meus estudos nisso. Eu acho isso bárbaro. E isso é uma coisa muito recente. Então, até pouco tempo atrás, as pessoas diziam, ah, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Hoje a gente já não pode mais dar essa desculpa. Por quê? Porque justamente a neurociência vem nos mostrando que existe uma forma de nós cultivarmos, plantarmos, igualzinho na natureza. Você planta, você cuida da arvorezinha, ela vai crescer e vai te dar frutos. Isso eu associo com a neuroplasticidade. Então, o nosso cérebro, ele tem essa flexibilidade. Então, se eu decido que eu não quero mais seguir esse caminho e que eu quero construir essas novas sinapses, essas novas conexões neurais e mudar certos comportamentos, eu posso, é muito possível, não é fácil, mas é possível, desde que isso envolva treino. E aí eu formo esse novo caminho. E isso se transforma em novos hábitos e que se transformam na minha vida. Aquela história de que aquilo que eu, não é mágica, não é que estrelinhas vão cair do céu, eu vou mentalizar, não é nada disso, é neurociência pura. Só que isso envolve um pequeno detalhe. Todos os dias, um pouquinho. Não é muito, mas é sempre. Então, não é eu, ai, vou resolver que eu vou caminhar. Caminho dez horas seguidas, não. Mas são vinte minutos todos os dias. um pouquinho todos os dias. E a meditação é assim. E alta performance é isso. E bons hábitos é isso. E qualidade de vida é isso. Felicidade é isso. Sucesso é isso. É tudo uma construção de passos curtos, mas esses passos, eles precisam ser firmes. Na direção correta, de novo, linkando o que a gente falou no início. E tudo isso são escolhas conscientes. Eu brinco que quando a gente associa com qualidade de vida, aqui em Mogi das Cruz, na minha cidade, tem uma pracinha que chama Francisca Campos. E ninguém conhece essa pracinha com esse nome. Todo mundo aqui em Mogi conhece como pracinha dos infartados. E, pois é, e por que esse nome? Que é, se não fosse trágico, seria cômico. Porque não dava tempo de caminhar. Não dava. Não dava. Em hipótese alguma, eu tinha tempo, os nossos queridos mojianos tinham tempo de caminhar. Depois que infarta e sobrevive do infarto, aí dá tempo. porque aí está todo mundo aqui seis horas da manhã caminhando vinte minutos na pracinha. Então, o nome da pracinha é pracinha dos infartados, que aí fica inclusive em frente da minha casa, que me mostra todos os dias que a gente precisa cultivar isso, que saúde nada mais é do que isso, né? Então, quer dizer que dá, porque depois que você tem o problema, aí você arruma esse tempo. Então, se a gente não tiver tempo para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para cuidar da nossa doença. E as pessoas, na pandemia, entenderam um pouco mais isso, né? Parece que, opa, olha, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar dessas emoções positivas, porque, veja bem, a gente não controla uma emoção, que a ciência mostra para a gente, mas a gente pode produzir uma emoção por meio de pensamentos, atividade física hoje, nossa, o CONAR agora, Congresso Nacional de RH, falou tanto de parte física que eu achei bárbaro. Por quê? antigamente, a gente tinha mania de separar. Cérebro era uma coisa, corpo era outra. Hoje, assim como o meu dedão do pé, o meu cérebro faz parte do meu corpo, tá tudo junto, eu não posso separar. Uma coisa, uma coisa, ah, eu só quero gente que estude. Adianta, é um contexto, é um conjunto, e uma das formas de nós produzirmos essas emoções positivas que a ciência nos mostra hoje é por meio da realização de exercícios físicos, aquele que mais você gostar. E não precisa ser o dia inteiro, é uma horinha, é meia horinha ali, ah, mas não dá tempo, é o que a gente mais escuta, porque volta aquela questão do fomo, né, do firme, por que será? Cadê esse tempo? Faz uma gestão do tempo aí, abre um leque e coloca prioridade, coloca o que é importante, uma lista de coisas importantes para você. tem uma frase que o Mário Sérgio Cortella fala muito que eu acho bárbaro, a disciplina organiza a liberdade. Então, o que que é isso? Organiza o seu tempo ali, coloca na sua agenda o que é de fato importante e cumpra, e faça aquilo virar um hábito por meio da neuroplasticidade, porque daqui a pouco sem perceber você está fazendo aquilo naturalmente. Qualidade de vida que hoje parece que é um ouro, uma joia conquistada, é o que deveria ser normal e não essa busca por qualidade de vida, deveria ser óbvio ter qualidade de vida e não uma coisa tão que parece assim, tão difícil de alcançar. Marina, eu estou conseguindo ver aí atrás o livro que tu escreveu que está disponível em formato impresso e também no Kindle e que se chama É Possível? Cultive a Vida em Alta Performance. O que que é cultivar a vida em alta performance, hein? Eu começo o livro fazendo essa provocação, que eu adoro essa palavra, é algo que meu pai me ensinou muito, que provocação não é só coisa ruim, mas é pra fazer com que a gente justamente reflita e construa esses novos caminhos aí que a gente deseja e a pergunta que eu sempre inicio as minhas palestras, os meus cursos, as minhas aulas é o que é pra você alta performance? Pra você. Então, não é o que as pessoas acham que você deveria fazer ou aquilo que está escrito em algum lugar no manual gigantesco que é alta performance? A primeira pergunta tem que ser essa. O que é alta performance pra você? E pra cada um é uma coisa diferente, sabe? E isso nada mais é do que a natureza de novo, que é uma construção. Então, não adianta eu plantar uma sementinha de melancia e esperar que eu vou colher morango, sabe? Então, aquilo que eu vou plantar é aquilo que eu vou cultivar todos os dias, é muito prático, não tem segredo. A fórmula é essa, que a natureza já nos ensina, e isso é a nossa vida. Então, se eu estou plantando e todos os dias eu estou regando um pouquinho, e de novo, volto a falar, não adianta eu despejar um caminhão de adubo e 10 litros de água e falar, daqui cinco meses eu volto, esteja bem grandona, com bastante frutos pra me dar. Não vai funcionar, não adianta. Então, é bonsai, a nossa vida, ela precisa ser administrada como um bonsai. Folha a folha, raiz a raiz. Todo dia é um pouquinho ali, todo dia é um cultivo, todo dia é um pouquinho de água, todo dia é um cuidado. Pra quê? Pra daí eu ter frutos do que eu plantei, daquilo que eu escolhi, da árvore que eu quis. E aí, esses frutos, eles vão dando, eles vão me servindo pra minha alimentação, e eles vão sendo plantados em outras coisas e crescendo, e aí, é o que eu acredito que é uma vida em alta performance. E agora, pra finalizar, eu queria te perguntar de uma forma bem simples, porque eu gostei muito da tua definição no livro. Fala pra mim o que é sucesso. E aí, a frase que eu tenho no livro que eu amo, sucesso, é se conectar verdadeiramente ao seu propósito. Sonhar e acreditar nas pessoas, no mundo e na vida. Marina, eu queria te agradecer pela tua presença aqui hoje, eu adorei, e eu espero que logo a gente se encontre presencialmente por esses congressos e eventos que a gente participa. Eu que agradeço, Ale, é uma honra ser um grande amigo, acho que durante toda essa trajetória aí, sempre me apoiou tanto desde o início, e o principal, a gente não precisa fazer perfeito, mas a gente faz o nosso melhor. Então, acho que é algo que a gente tem muito em comum e que nos conectou e nos aproximou muito nessa vida. Então, um grande abraço e muito obrigada por tudo aí, viu? tchau pessoal, obrigado pela atenção de todos. E para você que gostou do assunto e quer tentar uma prática de Mindfulness, a gente tem um vídeo bônus no canal do Acelera Lab que tem uma prática de meditação Mindfulness que leva menos de 3 minutos. Em nome do Acelera Lab, eu agradeço o teu carinho e te espero num próximo vídeo. Para isso, não te esquece de deixar o joinha e te inscrever no canal. Até a próxima! Tchau!